Salve-me-tus, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estarei trazendo pra vocês agora o vídeo que é uma continuação lá do canal do Viking, que é o Como Não Rejogar Stay Close 2, beleza? Estarei vendo com vocês naquele vídeo, escrevi sempre pra vocês verem minhas reações, que eu tinha prometido que estaria trazendo quando ele soltasse o próximo vídeo, então estarei vendo esse daqui com vocês agora, beleza? Agora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? E reita, já sabe o esquema Black Shark do negão, está aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações, e depois, você já sabe, se levanta e vai nadar com tubaramba! Vem brincar comigo, vem! Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Boa, tamo no véio, mano! Ah, viking! Desculpa, velho! Eu, mano! Vamos, rap, porra do Luffy! Ai, viking, é o Hagatang aí, o Hagatang aí, ó! Nossa senhora, velho! Filho da puta! Começou! Morre, velho! Foda-se, tô indo embora! Nossa, cara, que breu, hein! Tô com medo daquele novo, velho, eu não entendi ele ainda! Eu não sei o que que ele faz, ele veio pra cima da gente e voltou! Mano, mas ele veio... Será que a gente acabou a lanterna também? Não sei! Pode ser, eu não sei! Será que ele também é a lanterna? Não sei, cara! Tô com medo! Tá vindo! Ih, rapaz! E agora, o que a gente faz? Ih, rapaz! Fodeu, velho! Nossa! Eu tô indo de costas, não sei pra onde eu tô indo, alguém tem que olhar pras costas! Mano, olha aqui! Olha aqui pra ela, então! Tô indo, eu tô olhando, eu tô olhando! Puta merda, a gente ia bater de frente com o bicho, velho! Qual? Morreram! Eu fui olhar, eu fui lá pra trás! Que idiota, cara! Desculpa! Quer tentar desviar desse? Qual? Ah, tá aqui já, o bicho! Caralho! Caralho, é sim, gente! Eita! Ele tava coçando o nariz! Não é assim? Nossa, velho! Você tentou passar sem olhar! Caraca, que louco, velho! Cadê você? Eu te perco de vista! Eu tô aqui em cima, aqui, ó! Ah, tá! Vamos por aqui por cima! Dá pra ir por cima? Eita, tem um bicho! Você tá vindo? Eu já tô chegando aqui, já, na lâmpida! Ai, caralho! Que isso? Tô aqui já, tô aqui já! Cadê você? Chegando! Vamos passar por cima, aqui, ó! Pode ser, pode ser! Bora, bora! Dá, será? Não dá, não dá! Não dá, velho! Eita! Não dá, ele é chato! Ah, não, vem! Passa, passa, passa! Vamos passar por trás dele, aqui, assim, ó! Pronto, pronto, pronto! Tô aqui, já! Pronto! Aí! Boa! Caralho! Não corre! Não corre! Não corre! Por que? Por que? Tá ali? Tá ali onde? Tá ali onde? Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima! Eu não tô vendo! Ai, tô vendo! Tô vendo! Será que é som mesmo? Ih, aquele bicho, mano! Não é som! Não é som, não! Então corre aí! É som, o Scorpion! Não! É... Eu não sou todo me orado! Meu Deus! Eu vi! Eu vi! Eu vi, velho! Eu vi! Eu te costas espanhola porque tem um bicho vindo aqui, Viggin! Não, não! Não! Tá, tá, tá! Ele foi embora! Ele foi embora! Pode vir! Pode vir! Eu me perco de você, velho! Do bicho tá vindo dançando o chão, velho! Cuidado! Eu tô vindo! não tem bicho aqui não tem nenhum acabei de ver ué, ah tem um ali e a boneca ali atrás tá vindo eita olha pra ela sai, sai, sai cara escorp, eu tomei no cu escorp, eu tomei no meio do meu cu escorp, eu me fudi escorp, eu me ajuda seu filho da puta me fudi, velho eu tomei muito no meu cu ai, já era mano, o que foi aquilo, velho caraca eu não entendi se deu muito mal pelo menos o bicho ta aqui de fora tá, agora eu tenho que voltar, não é? ai caramba meu deus, que susto eita ta vindo, ta vindo, ta vindo pela ponte ta vindo pela ponte o que que você fez isso? o que você fez isso? o que você fez isso? o que você fez isso? sem querer o gelati noz daqui em cima, Vicky eu to vendo, eu to ouvindo to vendo quer ver ele de perto? ta vindo, ta vindo, ta vendo e se ele escutar a gente? eu acho que ele é só barulhinho mesmo caraca, bicho aqui brasileiro lei na cadeira caraca, bicho aqui na cadeira leia muito feio marinha o UFO corpula é muito feio guia ele tem um olho nas costas, Vicky tramite E nas costas? Ih, caralho! Ele tentando te matar! Eu tentando te matar! Eu não tô lá de novo! Caralho, eu tô morto toda hora, mano! Ah, já deu? Vambora, vambora! Vem! Vem de ré, não olha pra esquerda! Pra sua esquerda! Tá vindo? A gente vai correr e se vê o outro correr atrás de a gente! Não, ele não vem mais, eu acho que é só aquele! Não é esse e outro, é o gelatinoso lá! Ah, tá! Então, mas o gelatinoso não tem mais! Era só aquele ou eu spawno o outro, será? Tá faltando um, cadê um? Tá ali na frente! Tá faltando um! Onde, onde, onde? Cadê? Ah, atrás da árvore, atrás da árvore! Eu vou comer, sai! Para! 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 Ele tá vindo! Não tá não? Eu não sei, eu não quero saber! Conseguiu! Ah, mas será que tem um monstro novo? É, virou cryofear agora! Vem aquele bicho gigante da uma bicuda, né gente? Para, velho! É aqui já? Caraca, mano! Boa tenso esse jogo! Isso aqui é novo, não tinha... Era diferente essa área, não era? Era, não lembro! Não lembro também! E agora? Vamos descer mesmo? Ai, vamos, né? Tem pra cima e tem pra baixo, né? Vai pra cima! Não, não vai ter bicho ainda, né? Acho que não! É só depois que aperta o butantã! Também acho! Tá dando conselhinha, Vicky! Pera! Tá diferente, Vicky! Não quero não! Mano, tá completamente diferente! Tem a doida! Vicky, tem alguma coisa ali! Tem alguma coisa ali! Tem alguma coisa ali! Onde, onde, onde? Onde? Não tem não! Não tem não! Eu quero fazer xixi, velho! Eu vou fazer nas calças! Ai, onde você tá? Olha os barulhos! A música! Escorpion! Ih, caraca! Mano! Olha isso! Onde, calma! Caralho, Vicky! Que horror! É aqui que o bicho pega, não era? É, aqui que é foda, cara! Meu Deus do céu! Não! Tá diferente! Vicky, tá muito estranho! A gente tá descendo mais e mais, né? Tá muito diferente, cara! Não era assim! Era aqui, ó! Tinha esse botão aqui! Era só apertar aqui, ó! Vicky, tem uma casa! Lá embaixo é uma casa! E agora? Como assim, lá embaixo é uma casa? Meu Deus! Tá muito diferente! Não! Não! Volta! Volta! Eu não quero ir! Ah, velho! Agora eu vou ficar na frente! Não era pra ir com a minha trouxa? Não me lembra? Dá pra você passar aqui, trouxa! Parece que mudou, velho! Eu não vou ficar aqui na escada olhando pra isso! Venha! Venha logo! Vai! Só vez! Um cada esquina! Vai! Só vez! Nossa! Aí você me fodeu! Eu não consigo passar! Você fodeu! Não dá pra passar! Não dá! Não dá! Não dá! Aham! Aham! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Hehehe! Tomou no cu! Mano! Você é louco, velho! Que people don't deserve happening! Nossa, cara! Que casa é essa? Um casa no subterraneo? Que doideira! Só nos bichos, Viguin! Fulmions! Ai meu Deus do céu! Tá bom! Agora que vai começar o espalhar na oi aí! Vamo indo! Vamo indo! Vamo indo! Vamo! Vai lá! Ah mano! Toma mano! Meu Deus que susto minha sombra! Ihhh! Tá! Tras da porta! Tras da porta! Tras da porta! É o qual? É o da luz! É o que você aponta pra ele e ele corre atrás de ti! Tá! 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 Não faz isso! Tá! Tem um aqui! Ai meu Deus do céu velho! Vai lá ver! Vai lá ver! Fica aí! Quando eu vi esse jogo deles aí me dava vontade de assistir! Tá olhando pra ele né? Re-assistir o Doctor Who! Cadê essas estátuas aí? É que eu tô! Tá um ribriso na porta! Viguin! Tem alguma coisa atrás de ti! Tem? Qual que é? Não tem! Eu achei que era! Eu achei que era! Calma! Tem! Tem! Acho que tem ali na frente! Ai meu senhor! Amido de milho! Era o de iluminar? Tá! Tá! Tô subindo! Tô subindo! Tá aí! Ela tá seguindo! Ih! Caramba! Cadê ela? Tá aí embaixo! Tá aí embaixo de nós! Nós tá safe! Pode ir! Pode ir! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus! Viguin! Eu pego alguma coisa ali na frente! Ah, velho Aqui não tem nada Sai Onde? Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui Deixa eu vir, deixa eu vir Nossa Vou ter que passar Ai, meu Deus Tá, agora nós podemos ir, eu acho Quer ir lá olhar? Viking Oi, qual que tem aí? Não sei dizer, olha lá Eu não sei o que é aquilo Não tem nada aqui não, tá tranquilo Eita, calma Não corre, não corre Eu acho que eu vi o bicho aqui É, eu tô vendo ele, tá ali na esquerda Caraca, mano Que susto Eu olhei pra trás, tinha um bicho atrás de você Eu olhei pro lado e tava gelatinoso vindo Caraca Caraca Caraca, esse último quase que me deu um ataque do coração Que doido Essa foi boa O link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado do reaction do Negão Espero que eles tragam a próxima Porque eu gosto desse estilo de jogo deles E eu espero que vocês tenham curtido O link do vídeo que eu já falei tá na descrição Beleza, eu aguarde mais vídeos do Negão É, eu já vou fazer essas coisas aí, mas falo de novo Valeu, até a próxima E valeu Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Alexandre Maria A espada dele é forte demais A espada dele é forte A espada dele é forte